Nós estamos em Rio Verde, Rio Verde de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. É mais conhecido como Portal do Pantanal. Uma cidade pacata, simples, tranquila, calma, de 15 mil habitantes. Eu sou a Maria Luara, mais conhecida como Malu. E eu nasci aqui, a minha essência está toda aqui. E foi daqui que a nossa empresa também nasceu. A gente está no coração do Pantanal. Meu avô chegou aqui em 1975, na região já denominada Passo do Lontra. Foi o primeiro empreendedor de turismo da região. A cada cliente que vem aqui, ele não é só um cliente, ele vira um amigo também. Eu sou o João Guilherme, sou a terceira geração de administrador do Passo do Lontra Parque Hotel. Tenho o hábito aqui no nosso estado muito forte de chapéus de palha, do campo, tem tudo isso da roça. E eu pensei, por que não a gente fazer um chapéu para a gente usar, mas por um lado mais fashionista, assim, de moda feminina, para ser usado nos grandes centros, na cidade também, não só no campo. E foi aí que surgiu a Malu. Começou assim, na brincadeira mesmo, eu costumo usar esse termo brincadeira porque era um hobby. Meu avô criou uma ideia que não existia. Antigamente, a economia aqui só rodava pecuária, então ele foi o primeiro pioneiro a chegar com o empreendedorismo do turismo. Ele não tinha dinheiro para construir uma estrutura gigante e começar a operar depois de tudo pronto. Então, ele chegou, construiu um quarto, foi vendendo esse quarto para construir o outro. A gente brinca que eu vendi o almoço para comprar a janta. As pessoas, elas têm uma ideia de que uma marca grande precisa vir de um grande centro, né? A gente vai contra todas essas regras. Não, a Malu é uma marca que nasceu em uma cidade de 15 mil habitantes no interior do Mato Grosso do Sul. A gente está a 180 quilômetros da capital, Campo Grande. Quando eu saio para fora, visito outros lugares, que eu amo visitar outros lugares também para conhecer, eu acabo dando mais valor onde eu trabalho. porque é diferente do mundo inteiro. Você trabalhar no meio do canto dos pássaros, no meio da natureza. Hoje, se a sua marca não estiver no Instagram, tem alguma coisa errada aí. Mas há sete anos atrás, as pessoas não usavam as redes sociais para vender. Então, eu tive esse insight e falei, vou abrir o Instagram. E comecei. Eu era modelo das fotos, eu fazia absolutamente tudo. E aí a gente foi postando e as pessoas foram gostando e a coisa foi tomando uma proporção muito grande. A ideia da preservação, ela sempre esteve presente no nosso negócio. Tanto que quando o meu vô veio para cá, a gente construiu. O hotel hoje, ele é sobre palafitas e no meio das árvores, literalmente, não desmatou, nunca desmatou. Temos projetos de preservação de animais, temos projetos de preservação do bioma. Desde o meu vô e até hoje, e vai ter muitos projetos que vamos ter junto com a preservação e a conservação do Pantanal. A gente tenta trabalhar da forma mais sustentável possível. A gente tem uma empresa limpa, uma empresa que utiliza o mínimo possível de produtos químicos. A gente tenta usar também o mínimo possível de maquinário, de tentar o trabalho manual. Desde a contagem, a seleção. Então, o trabalho manual está muito presente aqui com a gente. Vamos falar que é brasileiro. Vamos valorizar o comércio local, matéria-prima, mão de obra. Isso agrega muito ao produto e à nossa história e forma a nossa essência. A gente sabe o quanto a nossa marca tem de responsabilidade social também com a nossa cidade, com a nossa comunidade, com as pessoas que estão envolvidas nesse projeto. Cada dia a gente luta com a logística. Nós estamos a 320 quilômetros da capital do estado. A cidade mais próxima está a 100 quilômetros. Você empreender é você saber lidar com os problemas de uma forma criativa. É você sair da crise. Hoje, as mudanças climáticas estão afetando muito no nosso bioma também. A gente está passando por uma das maiores secas do Pantanal, tendo todas essas queimadas. O Pantanal vai para quatro anos que não tem cheia. É muito complicado você vir na maior planície alagada do mundo e estar seca. Temos que mudar a nossa ideia para poder ter essa preservação maior, para a gente poder ter um bioma como sempre foi. Para o futuro longo, é pensando mais na economia do hotel. Aumentar para poder receber a maior quantidade de pessoas que a gente vai conseguir receber. O meu plano futuro próximo. Eles virem para cá e entenderem sobre a conservação e a preservação. Eles vão estar vindo para fazer uma viagem turística de preservação. Uma marca de chapéu, ter um alcance gigantesco no nosso país é muito legal. A gente vende para o Brasil todo. A gente tem mais de mil clientes atacadistas também nos Estados Unidos, na Europa. E fora o nosso site. A gente já teve cinco milhões de acessos no mês no site. A gente quer que o mundo todo conheça a nossa raiz pantaneira. A gente tem mais de mil clientes atacadistas também nosowych. A gente tem mais de mil clientes e açui um muito útil. Obrigado.